A nossa missão aqui é levar a alegria pra você. Aqui a gente promete. A gente cumpre. É tudo sempre. É tudo com respeito. Com respeito. Sem essa de... Jacanagem. É pra se jogar. Beijo, beijo. No jogo. Aqui é competição. E na diversão. Domingo Após, Eliana. Intuição nunca falha. Toma. Programa Silvio Santos.